O rapaz rapaga E o Bitcoin, o Bitcoin começa uma semana com payroll Uma semana muito aguardada, com um indicador muito aguardado A gente vai ver o que o mercado pode fazer O que pode acontecer durante os próximos dias Logo depois a vinheta vai Antes de qualquer coisa, pedindo, claro, que você dê o seu like nesse vídeo Se não deu like, se inscreve no canal que não está inscrito E ative o sininho de notificações Caso você ainda não tenha ativado o sininho das notificações Porque você recebe notificações Que a gente está gravando num horário totalmente atípico para esse canal, né? Olha só que loucura Então, se você estiver inscrito Você com certeza conseguirá acompanhar aí O vídeo sempre que a gente postar No mais, também cogite fazer parte do nosso grupo Free O link está aqui embaixo na descrição O grupo VIP, link aqui embaixo na descrição também E caso você queira uma carteira de extrema qualidade De extrema segurança A última palavra em tecnologia da Trezor Model T Essa daqui, procura Pesquisa, que você vai achar essas informações Na minha mão está mais barato E pesquise também em preço, tá? Porque eu estou vendendo por R$1.190 Isso daqui E o frete é gratuito Se você morar até R$50,00 longe da minha casa Mais do que isso Você paga o remanescente Eu pago R$50,00 e você paga o restante Cara, na boa A turma está cobrando R$1.500,00, R$1.400,00 Por uma Trezor dessa Tá? Tenso, né? Mas é isso Vamos então Sem delongas Acompanhar o que está pegando aqui no mercado Vai Primeiramente Só fechar aqui Fechar aqui também Pronto Primeiramente Segundo, né? Segundo, ontem nós tivemos um PMI relativamente alto na China Vamos ver se os Estados Unidos vêm relativamente alto amanhã Nesse exato momento O Powell Ou ele discursa ainda Ou já terminou o discurso Eu não peguei qual foi o tom desse discurso Tá, galera? Eu estava ocupado com outras coisas Inclusive para ver gravar esse vídeo Então não deu para pegar o tom Amanhã também é um dia importante Pelo visto é um tom negativo Porque a gente vai ver o que está acontecendo no gráfico agora Amanhã nós teremos o PMI lá nos Estados Unidos É muito importante Uma época de possível recessão Se o PMI vir abaixo do esperado Significa que a atividade industrial está enfraquecida E a atividade industrial enfraquecida Você sabe que pode acabar acontecendo, né? Coisa boa, não é? Nós teremos também ofertas de emprego de autos Muito importante Dados de emprego Extrema importância, né? Nesse momento Teremos a oração de empregos privados ADP E também, novamente, PMI P-17 por serviço de emprego E o grande dia, né? Que é o quê? Payroll O payroll vai definir se os Estados Unidos estão À beira do abismo mesmo Para começar uma recessão Ou se os Estados Unidos, na verdade Eles estão bem E tudo isso não passa Num discurso um tanto quanto Roxy Para jogar o mercado lá embaixo Fazer um FUD no mercado Então, Fear, Cetro e Dalbit Bom O que ele está pegando aqui No S&P O S&P ele vem fazendo uma 1 da 4 Abaixo do esperado até Tentou ensaiar aí uma onda 5 Para cima Mas falhou, cara Tá travado aqui em médias Móveis importantes Não duvido nada Que ele venha a buscar EMA de 200 períodos aqui, tá? Daniel, mas a fractal 4 Passou a fractal 1 Isso não pode acontecer, cara Que se dane Uma coisa É você pegar nos anos 30 Ao final, o Sr. Elliot Vem e fala assim Não, não pode passar isso daqui Outra coisa Você pega agora Que o mercado tem muito mais Volatilidade, né? Na época Para você ser Um operador da bolsa Era todo aquele FURDUNSO Lá que o pessoal ia Literalmente Num pregão presencial Participar Hoje em dia é tudo eletrônico O cara faz o computador de casa Entendeu? Então É outro mundo Nós vivemos um outro mundo hoje Então aqui Por enquanto Segue ainda Uma possível onda 4 A partir do momento que ele rompeu Aqui Nós podemos ir até 5.768 pontos aí Para a faseção da 4 Abaixo disso A situação complica um pouco mesmo Tá bom? Aí já começo a achar Que a gente está Fazendo outro tipo de movimento aí O Bitcoin O Bitcoin Corrigindo também Corrigindo bastante Onda B aqui Onda A V até aqui Possivelmente Onda C Para cá Tá bom? Então Ó 1.6 já bateu E está indo com tudo Lá para baixo Né cara? O mercado está Que está corrigindo Corrigindo feio Né? Está querendo ir para baixo mesmo Não tem jeito Não vamos tentar segurar A faca Enquanto ela cai Tá bom? Vamos esperar Até onde pode vir Não pode perder Esse fundo aqui De 62600 Porque se perder A gente vai realmente ter Uma bela de uma queda aí No mercado Como um todo Então realmente A situação não está lá Muito agradável Para o Bitcoin não Tá? É... Aqui no gráfico de uma hora Também Só corroboro com essa Tese nossa Das ondas As ondas ABC Nada mais a se tratar Com o problema Aqui que é o seguinte Cara O que me assusta É que a gente Perdeu o M200 Períodos Hein? Então pode ser Muito bem Que ele tente recuperar E volte a cair E volte a cair Aqui compras no Bitcoin Se tornam um pouco Complicadas Tá? E venda também Já esticou bastante Tá? Quem está no grupo VIP É... Ontem pegou aí A gente passou Três sinais de venda Que não são no Bitcoin São outras moedas Né? Que tinham Open Interest Mais interessante Que o Bitcoin E duas delas Já deram alvo Né? Uma acabou dando stop A gente fez uma reentrada Deu alvo Vamos lá Gráfico de 4 horas Ó Cara O Bitcoin aqui Sacanagem Né? Porque tipo Ele conseguiu romper Esta resistência Que até então Era uma resistência Bem forte E em momento Algum Ela se segurou Como suporte Cara Ele rompeu E já era Não segurou Como suporte Muito provavelmente Vai tentar aí Uma sustentação Na M200 Períodos Que tem 61.800 dólares Depois pode ser Que venha pegar 59.900 Também Tá bom? Pode acabar acontecendo Algo desse tipo aí Tá? Que eu imagino Que vai acontecer Então pra mim Por enquanto O Bitcoin É de fato Queda Gráfico diário Ele simplesmente Fez esse caminho Vermelho Que eu comentei Aqui a única coisa Que a gente Só errou o dia Porque ó Ele travou Na 3PM De 610 períodos Isso daqui Acho que tem mês Que eu venho falando Que ele muito provavelmente Vem travar Na 3PM De 610 períodos E não vai conseguir romper E começa uma queda A partir daqui Pois é É o que está fazendo Agora A gente falhou A tentativa de rompimento Eu entendo Que ele não pode perder Essa faixa de preço aqui Essa faixa de preço aqui É até interessante Para possíveis compras Tá? Que vai de 59.500 Até 58.200 Vamos ver Conforme for A gente consegue Comprar aqui É o gráfico Aqui de Na de sentimento Não é sempre Muito importante Muito preciso Na de sentimento A gente vê O price action Corrigindo E aqui Com o open interest Subindo Então é por isso Que eu falo Também Para ficar Muito esperto Porque Se o open interest Corrige Sobe Desculpa Diante de uma Correção Do price action Significa que tem Muita instituição Interessada Em ver Essa queda Do bitcoin Então agora É o momento Que shortar É mais prudente Do que abrir long E para corroborar Com isso A gente tem o que? Long short ratio Subindo Quando deveria Na verdade É cair Ou seja Nós temos Interesse de venda No mercado Interesse institucional De venda No mercado Temos Interesse De compra Por parte das sardinhas O que acontece O mercado vai Na contramão Mesmo e cai A única coisa Que temos positiva É o CVD Voltando a cair Mas Essa altura do campeonato Já não quer dizer Muita coisa não E temos muito mais Liquidações em long Voltou a dominar As liquidações em long Do que a liquidação Em short Tendência Então É Que o mercado Faça uma correção Mesmo No mais Funding rate Está alto 0.01% Está alto E talvez isso Impulsione essa queda Fazendo o bitcoin E pegar níveis Um pouco mais abaixo É O que nós temos Aqui no trading light Ainda mantemos Uma ordem de compra Interessante 200 mil bitcoins Na faixa de 55 E 720 Pode acontecer Do preço Até lá E a gente Tem um suporte Bem bacana Aqui 126 mil bitcoins Para compra Em 62.575 É aquela coisa Que eu falei Não pode perder 62.500 Se perder A gente vai ter que Fazer o ciclo De ondas de hélio Basicamente E agora Nós temos Compra massiva Para bitcoin Em 47.330 Que aí Nós temos Mais de 200 mil Bitcoins Para compra Temos mais de 300 mil Bitcoins Para compra Em 47.310 Então Está aí O mercado deve Fazer uma correção Até essa área Aqui E vamos ver O que pode acontecer E também Nós vamos ter Bastante Ordem De venda Em 73.163 mil Bitcoins 215.73 E 400 Está bom? Por fim Fear and Greed Index No mercado Está em ganância O que não é bom De fato Talvez isso Também leve A esta queda Quando o mercado Está em ganância Significa que tem Muita sardinha Comprando na hora Errada E com muita sardinha Comprando na hora Errada O que o mercado Faz? Ele vai na contramão E corrige Beleza A atualização No mercado Seria bem essa Galera Não tem muito Mais o que falar Nós vemos O mercado Em correção Podendo Bater 62.500 E se perder 62.500 A gente Praticamente Já desconfigura Um pouco Esta mini Tendência de alta Que ele assumiu E voltamos A ficar Um tanto Quanto bearish Caso a gente Tenha novidades Eu volto Aqui para atualizar Vocês Mas provavelmente A gente só vem amanhã Talvez nesse mesmo horário Para mim Pode ser melhor Gravar nesse horário Por esse vídeo É isso Falou Fui Adios Tchau Tchau E até mais Fui Tchau 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 Tchau